MES MUSIC Achas que me enganas dizendo assim? Pensas que me iludes falando assim? Mori, eu te quero para sempre Mori, eu vou te amar para sempre O que dizes não é o que tu fazes O que fazes não é o que prometes Ainda pensas que eu vou acreditar em ti? Ainda pensas que eu vou confiar em ti? Baby, não te enganes, isso não tá, tá Baby, não te iludes, isso não vai dar Conta outra, essa não tá encaixada Talvez outra, essa não vai encaixada Desse jeito não dá, sendo assim não dá Acho melhor bazar, por ti eu não vou chorar Isso já não tá tarde, acho melhor ficar só Nem se você fracassou, esquece tudo o que tivemos Agora tu vens, aceita o que tu faz Esse rosto, esse rosto é uma força Uma santa A sua beleza me encanta Uma senha danada A todos você dá Mas tenho que confessar Ace Love não está a dar Você só quer me usar Ace Love não vai dar As suas amigas Sempre me falam Que estás a me usar Que estás a me usar As suas amigas Sempre me falam Que estás a me usar Que estás a me usar Desse jeito não dá Sendo assim não dá Acho melhor bazar, por ti eu não vou chorar Isso já não tá tarde Acho melhor ficar só Nem se você fracassou Esquece tudo o que tivemos Desse jeito não dá Sendo assim não dá Acho melhor bazar, por ti eu não vou chorar Isso já não tá tarde Acho melhor ficar só Nem se você fracassou Esquece tudo o que tivemos Daniela Studio Records